Esse é o DJ René, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bondi dos cachorros empurrando nas cadelas, a tropa do René Esse é o DJ René, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bondi dos cachorros empurrando nas cadelas, a tropa do René Tu chupou, mamou gostoso, o bagulho foi pra valer Tu vai mamar, mamar, mamar o DJ René Tu vai chupar, chupar, chupar o DJ René Com a boquinha molhada, piranha é pra valer Tu vai mamar, mamar o DJ René Esse é o DJ René, ele te come nesse pique É pau, é pau Na pé pecadas, véi pecadas, véi pecadas, virgem É pau, é pau Na pé pecadas, virgem Elas tão bem doidonas, embrasada de escopite Elas tão bem doidonas, embrasada de escopite É pau, é pau Na pé pecadas, véi Vai 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 Esse é o DJ René, um cara é cachorro, safado pra caralho, tá comendo morro todo Band Band dos cachorro, empurrando nas cadela A tropa do René, coleciona perreca Esse é o DJ René, um cara é cachorro, safado pra caralho, tá comendo morro todo Band dos cachorro, empurrando nas cadela A tropa do René, coleciona perreca Tu chupou, mamou gostoso, bagulho foi pra valer Tu vai mamar, mamar, mamar o DJ René Tu vai chupar, chupar, chupar o DJ René Com a boquinha molhada, piranha é pra valer Tu vai mamar, mamar o DJ René Esse é o DJ René, ele te come nesse pique É pau, é pau Na pé pecadas, véi pecadas, véi pecadas, virgem É pau, é pau Na pé pecadas, virgem Elas tão bem doidona, embrasada de escopite Elas tão bem doidona, embrasada de escopite É pau, é pau Na pé pecadas, virgem É o canal do Flank Oficial, mané Respeita vagabundo Ha, 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 ha